Olha, novos dados do índice de potencial de consumo mostram que os gastos relacionados ao fumo devem crescer 16% neste ano, na comparação com 2020. O aumento já havia sido registrado com o começo da pandemia e hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Vamos conversar então com a Tainá Falcão, porque a crise da Covid-19 fez muita gente começar ou até voltar a fumar, não é isso, Tainá? Bom dia pra você. Ansiedade, né, Tainá? Ansiedade, Lu, não tem jeito. Infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar no Dia Nacional Sem Tabaco, né? Porque houve esse aumento de 16% registrado aí pela pesquisa em 2021, com previsão da gente terminar o ano com consumo em 21 bilhões de reais. No ano passado, o aumento foi um pouco maior, de 34%, ante uma queda de quase 6% no ano anterior. E aí o que dizem os médicos? Que isso tem tudo a ver, sim, com sintomas que surgiram a partir da pandemia, a partir de quadros de ansiedade que levam à piora na qualidade do sono, aquele paciente que se sente isolado da família por conta da quarentena, triste, deprimido, sem rendimentos e com a pior avaliação do estado de saúde. Todos esses são fatores que, segundo a pesquisa, fizeram muita gente voltar a fumar ou fumar mais. Só pra gente ter uma ideia, esses 34% de aumento registrado pela pesquisa em 2020, considera 12% da população, a maioria de mulheres e pessoas com ensino médio incompleto. O que preocupa os médicos é que quando se fuma, há uma disponibilidade maior, maiores chances de quando você precisar ir ao hospital, se o quadro da Covid-19 se agravar, ser entubado com maior facilidade. Então, fica o alerta para quem despertou a vontade para fumar ou quem está muito ansioso e voltou a fumar mais ou voltou a esse terrível hábito, que procure ajuda, porque somando a esse quadro de Covid-19, a situação se complica ainda mais. Eu volto com vocês.